Filmes de terror trash têm características particulares, mas a verdade é que todos eles sempre são guiados por um senso de ridículo impossível, altas doses de alucinógeno em quem criou a história, violência barata e amadorismo técnico que tornam a experiência de assistir diferente de todas as outras obras do gênero. Em resumo, o trem é louco mesmo. Eu sou Pablo Zorz e no vídeo de hoje eu trago uma lista com quatro filmes que marcaram o horror trash. Inclusive, o segundo deles foi dirigido pelo Peter Jackson, sim, o diretor da trilogia Senhor dos Anéis. E o terceiro envolve até um eletrodoméstico assassino possuído pelo capeta. Quer bizarrice? Então vem, porque hoje tem. Em Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, sim, a maluquice já começa pelo título. Seremos apresentados a Mike e Debbie, um casal de namorados apaixonados que estão com o carro estacionado, junto com alguns amigos, quando algo brilhante cruza o céu noturno. Curiosa com o ocorrido e achando que aquilo era um meteoro, a Debbie insiste pra que o Mike pegue o carro e vá atrás. E o Mike, como o bom pau mandado que é, obedece. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer um senhorzinho fazendeiro que também viu a tal luz no céu, e que, assim como os outros dois, é curioso, indo ao local da queda pra verificar do que se trata o ocorrido. Chegando lá, acompanhado pelo seu fiel companheiro Ursinho Puff, que na verdade é um cachorro, o senhorzinho então descobre que o negócio não era um meteoro, mas sim um circo. E assim que se aproxima, ele ainda descobre que o circo não tinha nada de animado. Isso porque uns palhaços alienígenas, vestidos roupas coloridas, aparecem com armas brilhantes que parecem de brinquedo e disparam uns raios rosa-choque no pobre coitado. E aqui eu nem preciso dizer que o véio é só a primeira vítima, já que logo os palhaços saem pela cidade matando geral com suas armas, que vão desde bazucas que disparam pipocas mutantes, marretas de brinquedo e até um balão de ar no formato de cachorro. Top, né? Palhaços assassinos do espaço sideral. Imagina o capim loucura que fumou o cara que escreveu esse roteiro. Inclusive, se alguém aí tiver o contato desse cidadão, me passa que eu quero provar essa erva abençoada só pra ver qual é. Hashtag o Zé Droguinha Tá On. Se tu aí acha que o Peter Jackson ficou famoso só depois de ter dirigido Senhor dos Anéis, Meu amigo, tu tá enganado. Isso porque, muito antes dele nos apresentar aqueles que talvez sejam os três filmes mais legais de todos os tempos, o Peter tava envolvido em outro projeto pra lá de cabuloso chamado Fome Animal. Trashzera de qualidade. Na história, seremos apresentados ao Lionel, um jovem que não é tão jovem assim, e bocó que vive embaixo da asa da mãe e que certo dia consegue arranjar uma namorada chamada Paquita, marcando com ela um passeio pelo zoológico da cidade, sem saber que a sua mãe Vera, uma véia ciumenta e superprotetora, foi atrás deles escondida, sendo acidentalmente mordida por um macaco rato de Sumatra, que aliás, é um bicho que existe de verdade. À camada, agora a Vera precisa de toda a atenção do filhote, que tenta esconder o problema a todo custo. Afinal, ele é meio cabaço e não quer perder a Paquita, sem saber que a peste que acometeu a sua mamãe tá se alastrando por todo o bairro. E o problema do Lionel começa de verdade quando os sintomas da tal mordida fazem efeito, e a véia começa literalmente a apodrecer viva, até que no fim da conta ela avança ao estado de comer capim pela raiz. Vulgo morreu e volta como uma zumbi que passa a aterrorizar não só a vida do casalzinho, mas também de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, transformando todo mundo e criando um exército de zumbis carniceiros da desgraça. Gravado com baixo orçamento, assim como quase todos os filmes trash que existem, Fome Animal é tão bizarro que eu não lembro de ter visto tanto sangue junto num só filme. Sério, os caras devem ter usado uns 10 mil litros de tinta vermelha pra gravar esse negócio. Fora isso, vale ressaltar que ele também já passou na TV aberta aqui no Brasil, no horário da tarde, quando a molecada tava em casa, demonstrando que os anos 90 eram mesmo a década do bagulho. Era Sutiã abrindo e teta à amostra na banheira do Gugu no domingo e filme trash de gente apodrecendo viva com tripa voando durante a semana. Tô bem louco! O próximo filme envolve um eletrodoméstico assassino, mas antes de eu te contar qual é o filme e qual é o eletrodoméstico, eu preciso te pedir pra já ir deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Além disso, eu também preciso te contar uma novidade, a de que agora a gente ativou a opção seja membro do canal. Então se tu curte o nosso conteúdo e quer ter alguns benefícios exclusivos de membro, como emojis personalizados nos comentários, vídeos e enquetes exclusivas e ainda lives com a gente, é só clicar aí embaixo na opção seja membro e escolher a sua associação. Ajuda a nós que a gente te agradece. E como eu sei que vocês estão aqui porque curtem filmes de terror, eu vou deixar aqui no card e lá nas telas finais mais dois vídeos com indicações sobre o tema, que são esses aqui que o editor tá mostrando pra te ver quando esse daqui acabar. Só indicação top pra tu se borrar de medo. Nada de eletrodoméstico assassino. Pode confiar. Nerd, a gente já falou de palhaço assassino e de zumbi mordido por um macaco rato. Então nada mais justo do que avançar um passo na ladeira e mudar o foco pra falar agora de uma geladeira. Porque né? Quando o filme é trash, quanto mais louco melhor. Em A Geladeira Diabólica, conheceremos o casal formado pela Ellen e pelo Steven, que estão começando a vida juntos e por consequência procuram algum lugar pra alugar. Afinal, nem todo mundo nasce em berço esplêndido e ganha apartamento do papai. E como o pobre não tem um dia de paz, é claro que eles acabam achando um apartamento que por algum motivo o dono quer alugar desesperadamente, baixando até o valor do aluguel pra que eles fechem logo o negócio. Brick vai, brick vem, eles acabam se acertando. Afinal, além de pagar barato, o apartamento ainda vem com alguns itens de imobília. Dentre eles, uma geladeira velha que faz uns barulhos estranhos e mata pessoas nas horas de folga. Fazendo os novos moradores sofrerem de alucinações, não pensem vocês que a geladeira é o único eletrodoméstico problemático do local. Já que não demora pra que o casal descubra que mais alguns móveis também foram possuídos por demônios e que a geladeira é, na verdade, um portal de acesso ao inferno. E é isso aí mesmo. Só mais um dia normal no universo de filmes de terror trash. A geladeira diabólica. Aqui em casa eu tô até evitando ir na cozinha de noite, porque vai que isso seja um problema crônico de alguma marca e eu acabe encontrando o capiroto vindo buscar uma cervejinha na geladeira pra espantar o calor que tá lá embaixo. Tô fora. Seguindo na loucuragem sem freio, agora eu vou falar sobre uma nova e inigualável máquina de matar. Um pneu. E inigualável máquina de matar. Um pneu. Robert. O pneu assassino é o nome dessa pérola. E meus anjinhos, escutem só a sinopse, que eu vou ler na íntegra só pra vocês sentirem o clima. Editor, ergue a música de fundo e coloque uns pneus aqui atrás, porque esse aqui merece. Em algum lugar do deserto californiano, um pneu telepático acorda subitamente pra uma missão demoníaca. Isso é assassinar todos os seres que ele vir pela frente. Os habitantes da região assistem incrédulos aos crimes cometidos por essa espécie de serial killer das rodovias, que se sente misteriosamente atraído por uma bela jovem. E minha gente, eu nem sei mais o que falar. O pneu tem até nome, Robert, e também tem uma triste história de vida, já que o Robert é um pneu usado que acaba ganhando vida num aterro sanitário e descobre que tem poderes telepáticos e telecenéticos. Ou seja, ele é uma mistura do Professor Xavier com o Homem Elástico do Quarteto Fantástico. Depois de treinar os seus dons em objetos e animais pelo caminho do deserto, já que o Robert também tem o poder de se concentrar e explodir as suas vítimas, ele decide que a vida no aterro sanitário não tem mais sentido e passa a seguir uma garota e espalhar uma trilha de sangue e cabeças explodidas num vilarejo local. Robert, o pneu assassino. E eu confesso que eu queria que o nome do filme fosse Robert, o pneu assassino, mas parece que não rolou. Eu sou Pablo Zordes. Confere mais essas duas indicações com filmes de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!